Fala galera, você já conseguiu fechar o desafio dos níveis estelares? Não fechou ainda? Não feche antes de assistir essa dica aqui, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje venho dar aqui pra vocês uma dica muito importante Não fechem o desafio, não gastem gemas sem antes ver este vídeo Porque é o seguinte rapaziada, você sabe que agora nós temos esse continue nos desafios Então se você chegar a 10, a 11, a 12, a 13 vitórias e perder 3 vezes Você tem a possibilidade de continuar o desafio rapaziada Mas você tem que ter em mente algumas coisas pra você não gastar gemas à toa Vocês viram aqui que eu já tô com o meu boné da CCXP Porque ontem foi dia da CCXP, eu tenho aqui ó, essa miniatura muito top Depois eu trago pra vocês lá no Instagram, tá passando aqui em algum lugar As imagens dessa nova miniatura que eu consegui lá na Comic Con, ganhei lá Aqui também tem uma aqui ó, opa, opa, aqui em cima também tem uma Aqui tem outra também, meu, tá muito top Só miniaturas muito bacanas e você vai ver lá no Instagram em primeira mão É alto nível, alto nível mesmo mano, o negócio é louco rapaziada Bom, mas vamos lá então, estou aqui dentro do Clash Royale Vocês viram aqui ó, que eu já tô aqui pra poder pegar a minha, meu token lendário Minha ficha lendária pra poder conseguir uma troca de uma carta lendária É a décima terceira vitória, vai até 15 esse desafio Ou seja, faltam duas vitórias pra poder fechar o desafio Então vamos coletar aqui agora a nossa ficha lendária Ficha lendária coletada, conseguimos mais uma ficha lendária Vocês vão ver que eu tenho muita ficha aqui Deixa eu até abrir aqui, pra poder mostrar pra vocês Eu tenho ó, eu tenho 4 fichas lendárias 3 épicas, 3 raras e 3 comuns Isso aqui na minha conta secundária Falando em conta secundária, vamos abrir aqui então esse baú da coroa Vai que vem alguma carta lendária também ó, veio o Patifes, gostei Patifão E vamos, é claro, dar uma olhada lá agora Ah, deixa eu doar aqui antes, essas cartas aqui também E uma mudança que eu não gostei muito nessa atualização Foi que pra trocar uma carta que alguém pede Você também gasta os tokens Isso eu odiei, cara É o ponto negativo dessa atualização Espero que o Crash Royale aí volte atrás nesse ponto, rapaziada Bom, estamos aqui com 13 vitórias, 2 derrotas E esse é o ponto que eu quero falar pra vocês Eu consegui pegar todas as fichas que tinham aqui nesse desafio Eram duas lendárias, duas épicas, duas raras, duas comuns Eu consegui fechar, pegar todas as cartas Os tokens, né Mas, agora nós temos aqui ó, pra fechar Temos 10 mil de ouro se eu conseguir a 14ª vitória E 20 mil de ouro se eu conseguir a 15ª vitória São 30 mil de ouro 30 mil de ouro Vamos dar uma olhada aqui pra ver Só pra comparar, pra ver como que tá 30 mil de ouro 500 gemas 500 gemas é um balde com 10 mil de ouro 10 mil de ouro Agora você vai ter que fazer as contas pra ver o seguinte O que eu tô querendo dizer Se por acaso eu jogar agora Eu vou jogar com vocês agora Se por acaso agora eu perder a partida Eu vou zerar E aí eu vou ficar 13 barra 3 Fecha o desafio E aí pra eu continuar esse desafio Esse desafio aqui ó Que é o desafio douradão Desafio do alcance às estrelas Eu precisaria gastar mais 100 gemas Rapaziada E aí o que é isso que eu quero dizer pra vocês Vale a pena você gastar aí 100 gemas Pra pegar 30 mil em ouro Se valer, manda bala Se você achar que não vale a pena 30 mil de ouro Pra poder gastar 100 gemas Não faça Porque você já pegou Os que são mais difíceis de conseguir Que são as fichas Ou cartas novas quando vier também Ou alguns baús bacanas Baú lendário, baú do rei lendário Baú mágico O que você quiser Agora eu particularmente Não vou gastar 100 gemas de novo Pra ganhar Tentar ganhar aí mais 30 mil de ouro Eu vou jogar uma vez agora E vamos tentar ver o que vai dar O deck que eu utilizei pra jogar todo esse torneio Foi esse deck ó Golem Com o bebê dragão Bruxa E também lehador Eu também tenho aí o mega servo O tornado O relâmpago E o coletor Esse foi o deck Eu vou jogar agora uma partida com vocês A décima quarta E é isso que eu tô querendo dizer Se eu perder agora Eu não vou gastar mais 100 gemas Pra poder buscar Essas outras duas recompensas Que pra mim Não são as melhores São no ouro Ouro eu consigo de outras formas Consigo doando Consigo Ganhando em baú Então pra mim mano Sinceramente Acho que não vale a pena eu gastar Mais 100 gemas Só pra falar que fechei o desafio Entendeu? Essa é mais ou menos a ideia Que eu queria passar pra vocês E a dica que eu queria passar pra vocês É vocês não gastarem aí de bobeira né Ou as suas gemas Melhor fazer um grande desafio Que você acha? Não sei Eu acho Eu acho Dá pra você ganhar algumas cartas Que você precisa ganhar Não tenho Não sei se é Você pensa da mesma forma que eu Mas é uma dica E eu queria fazer vocês pensarem a respeito Porque eu acho importante Antes de Começar essa loucura De gastar gemas Pra poder continuar o desafio Pensar bem Se vale a pena Se é o que você quer Ou se é a recompensa Que você quer aí É Ganhar Nesse desafio Beleza? Essa é a ideia É isso que eu queria fazer aí Vocês pensarem um pouco A respeito Cara E tem um deck muito chato Com o Dragão Dragão infernal E isso tá me dificultando Demais Cara Demais mesmo Eu vou ter que montar aí Uma estratégia Pra poder passar por tudo isso daí Porque por enquanto Tá bem complicado Hum Deck chato hein Meca Valor Tá aparecendo muito Nesse desafio Você aí que já jogou Sabe do que eu tô falando Tá bem complicado mesmo Tá aparecendo demais E isso É chato Pra caramba Meus amigos Bom Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer Dá pra gente finalizar aqui ele Se a gente vai tomar muito dano Ele gastou ali o relâmpago Tomou ali o dano Beleza Por enquanto é isso Meu Deus Meu cachorro entrou aqui louco Mano Louco da cabeça Bom vamos tentar colocar aqui Ele gastou o relâmpago dele Vamos tentar colocar então O nosso coletor aqui na faca e atrás Pra ver Provavelmente ele vai vir aqui Com o corredor rápido Então Eu já vou segurar aqui O meu Meu tornado Se ele vier Eu já puxo ele Não veio Vou deixar ele dar Vou assumir esse dano Eu vou assumir esse dano Ele gastou o relâmpago Então ele não tem Vou assumir esse dano Eu vou colocar desse lado aqui Agora sim eu vou Puxar Lá pro meio Pra dar um pouco de dano ali Não deixar ele derrubar A torre Entendeu Essa é a ideia Pelo menos não derrubar a torre Ele não vai Beleza Essa é a minha ideia aí Pra fazer agora Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer Agora eu quero colocar o relâmpago Aqui né Pra poder dar dano ali naquele Dragão Infernal também E aí com o Bebê dragão Finalizar ele Finalizar ele Jogar lá pra trás Vamos tentar jogar lá pra trás Essas tropas todas juntas Ele tá gastando bastante ali também né Tentar colocar ali dano ali Naquele Mega cavaleiro Pra não vir ele no contra Não vir ele no contra-ataque né Tipo Passou ali Beleza Tá vindo com bastante coisa ali também Vou tentar botar aqui Pra não segurar Porque se eu perder ali Já era hein Se eu perder aquela torre ali Ele vai fazer pressão E aí meu amigo Fica difícil Já tá difícil assim Imagina Com ele levando aquela torre Agora ele ficou em uma situação muito boa Provavelmente ele deve fechar Essa vitória Tranquilamente Sem problemas alguns Vamos ver Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Um dano a mais Tá complicado realmente O corredor vai vir Vamos tentar puxar ele lá Pro outro lado lá E vamos ver Se a gente consegue Pelo menos salvar essa torre Nesse momento né Porque no próximo aí Fica complicado Ele vai rodar relâmpago né E aí consegue fechar É o que eu falei pra vocês É complicado Não conseguimos fechar O desafio Tem muita gente Utilizando deck counter De golem Mas olha É isso que eu quis falar pra vocês 100 gemas Pra continuar o desafio Pra poder ganhar Mais 10 mil de ouro 10 mil de ouro aqui Depois mais 20 mil Pra mim Não vale a pena Então eu Não vou continuar Nesse momento Se o token lendário Fosse a última recompensa Muito provavelmente Eu seguiria Tentando aí Ganhar Mais uma vez Pra poder fechar Então é isso Você consegue agora Deixar aí Fazer o seu continue Continuar Tentando buscar As suas recompensas Pra poder depois Conseguir ganhar Tudo que O desafio Oferece aí Pra vocês Beleza Então é isso que eu queria mostrar pra vocês Queria dar essa dica pra vocês E logo mais Vamos abrir esse baú mágico Que eu vou deixar juntar Mais alguns baús Muito tops E logo mais Eu volto aqui com vocês Beleza Muito obrigado A todo mundo que assistiu Esse vídeo E que curtiu Deixe o seu like Se você curtiu Se inscreve no canal E ativa o sininho É claro Se você não foi ainda Na Comic Con Vai lá Mano Tá animal Tá muito top Eu tô lá Daqui a pouquinho Eu tô partindo pra lá Então um abraço Tamo junto É nóis Fui É nóis